E aí galera, quem ama os dog, que bonitinho, no lugar que a gente vai, eles vêm proteger. Aqui em Bom Minhas tem uma ONG que cuida dos cães, mantém eles castrados e não pode trazer cachorro na praia, mas cachorro são daqui, são da praia. E sempre que a gente vem por aqui, eles ficam aqui perdendo a gente, protegendo a gente, sempre protegido. Olha o outro aqui, são bem bonzinhos, limpos que tomam banho direto no mar, bem tratados, bonitão. Quem gostar de cão aí, dos animais, ninguém maltrata, mas eles realmente vêm ficar perto das pessoas que dão valor, que protegem eles, que sentem protegidos. Eles vêm proteger, e sentem protegidos também. Então quem gostar aí, dá um like aí, sempre a gente pode tratar deles também, cuida deles. Olha que bonitinho esse aqui, vai ser um paulistinho. Olha que bonitinho. Não, esse não tá novo. Eles moram aqui, né? Não, não. Olha que bonitinho. Bonita, né? Eu acho que é peixe, mas ele tá com o que é de comida. Olha que bonita. Olha, é isso aí. Tá gathered. E aí? E aí? É? É isso aí? É ir. Aí?